A CIDADE NO BRASIL Vamos voltar a cantar Amor a Portugal. Vambora. A CIDADE NO BRASIL O dia Ave nascer Rasgar a escuridão Fazer o som amanhecer Ao som da canção E então O amor há de vencer E ao me libertar Mil fogos ardem sem sofrer Na luz do nosso olhar 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 O riado se ouvi No cantico final Porque afinal Falta por mim O amor O amor é Portugal O amor é Portugal No cantico final No cantico final O amor é Portugal 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 O amor é Portugal